Foram tantas indiretas, eu nem percebi Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não Nunca disse se eu estava em seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos abraços que eu ganhei De alguma forma pra ser um herdeiro Assim, ó Me olhava de um jeito, mas te controlava Eu sabia que vazio seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos abraços que eu ganhei De alguma forma pra ser um herdeiro Se agora como filme o passado assisto Quando bate a saudade quase não resisto Mesmo estando longe muitas vezes Calamendo Mesmo sendo amigo quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos abraços que eu ganhei De alguma forma pra ser um herdeiro Eu perdi você, não foi porque eu quis Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos abraços que eu ganhei De alguma forma pra ser um herdeiro Rei do Açaí, o melhor de Aracaju Mandar um beijo também aqui pro meu parceiro Vereador Joaquim e o Janelinha, tamo junto Eu perdi você, não foi porque eu vou